A tarde do último sábado, dia 23, teve mais uma edição da oficina do mini-chefe. Desta vez, as crianças aprenderam como fazer cooks decorados com a confeiteira Roberta Laranja Lima, que é empresária. Ela já participou das edições anteriores do Cicope Sabor como empresa, mas devido a tantos pedidos, desta vez, ela resolveu ensinar, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Segundo ela, tem vários fatores que estão influenciando as crianças a cada vez mais se interessarem por gastronomia. Eu acho que os programas de televisão é que tem alavancado muito essa questão das crianças na cozinha. Porque as crianças agora veem programas como Masterchef e ficam interessadas. Muitas vão até o meu café e perguntam como se faz, quando é que eu vou ensinar a fazer, como é que faz isso, tia. Então, assim, eles estão interessados, assim, por essa coisa da cozinha. Eles estão aqui super empolgados, concentrados. Fala pra tia qual é o seu nome. Melissa. Melissa. E aí, me conta, qual foi a parte mais difícil que você achou aqui na confecção? Foi misturar com ovo. Um ovo? Por que? Você não gosta? Porque não demora pra juntar, é meio difícil. E agora, o que você está fazendo? Eu estou decorando os cookies com as estrelinhas. Tô vendo que você está bem concentrada. Agora, deixa eu conversar com essa princesa, gente. Fala pra mim seu nome. Valentina. Valentina. Eu vi que você está toda empolgada, super criativa, decorando. Conta pra tia, qual foi a parte mais difícil pra você? Também a parte de ovo. Mas eu não consigo entender, gente. Tem que colocar a mão na massa. Tem que misturar a massa bem misturada pra poder conseguir fazer. E por que você não gostou dessa parte? É porque tem que demorar muito, fica grudada muito do dedo. Você já faz isso na sua casa? É, eu faço sozinha, coloco a mão na massa. Tá, mas você aprendeu com a mamãe, a mamãe incentiva em casa ou não? Ou você é tipo assim, de supetão, mamãe, quero ir pra cozinha, quero cozinhar também. A minha avó e minha mãe me ensinaram a cozinhar. E daí eu sei mexer no fogão, você fazer arroz, qualquer coisa. Por isso que eu quero ser cozinheira. Meu Deus, você aprendeu a ligar o fogão? Porque a minha filha até hoje tem medo, você acredita? Eu aprendi. Ela aprendeu, gente. É isso. Bom, de fato eles já fizeram a massa, né? Como vocês estão vendo. E agora é esse momento que eles estão enfeitando o cookie, né? Tá tudo certo aí? Tá animado? Então bora lá, porque não terminou ainda. Tem muita coisa pra acontecer. A maioria das crianças que estavam presentes já haviam participado de edições anteriores. Segundo a Roberta, ela escolheu ensinar os cookies por ser algo gostoso, simples e ser uma receita de vó muito afetiva. O preparo é fácil e o resultado é saboroso. Esse ano, o Cicope Sabor traz diversas atividades culturais, como exposições, feiras, oficinas, teatro e um saboroso roteiro gastronômico.